Aí galerinha, pessoal que curte o diário de bordo aí ó, vamos passar pros amigos aí, vamos compartilhar os vídeos aí, vamos chamar a galera aí pra curtir aí, quem tiver alguma coisa boa aí pode postar também, se eu ver que é interessante, é uma prova, só não aceito política, é propaganda, esse negócio de flogão, DJ Wagner, essas coisas aí, me desculpa, mas não curto não viu, caminhão rebaixado, essas porcaria toda aí, sei lá, cada um, cada um, o meu estilo é outro e eu não quero misturar uma coisa com a outra aí, quem gosta de uma coisa gosta, quem não gosta, que curte cada um, curte o seu estilo, meu estilo é mais profissionalismo mesmo, mais tranquilão aí, mais de boa aí, quem quiser chamar de cururu, chame, o problema é de cada um, eu não vou invocar com a página de ninguém, com o blog de ninguém, cada um, cada um, eu não vou misturar as coisas aí, mas quem quiser postar foto, caminhão aí, estrada, paisagem, o que achar interessante aí que tiver relacionado com o transporte aí, pode postar aí que eu analiso e eu vejo se der certo ou aprovo a publicação, só não venho querer pegar carona aí, na página, tem carinha aí que faz esses flogão, essas páginas aí, daí vem pegar carona aí, vem querer divulgar sua página, suas coisas aí na minha comunidade aí, o cara que corra atrás do público dele aí, faça a página dele bombar aí e não vem querer pegar carona na página dos outros não, que não dá certo não, na minha não dá, então fica a dica aí pessoal, quem quiser participar aí, pode participar, leia as regras, tem a regra aí na comunidade aí, o que pode, o que não pode, e pode divulgar aí, pode adicionar membros aí, que conheça, que gosta, que curta, caminhão, estrada, pode adicionar, sem problema, estamos aqui aí na BR-277, na altura do quilômetro 533, passando aqui por São Luís do Curranã, sentido Ponta Grossa, vamos passar aí para o norte do Paraná aí, Iva, Carlópolis, Siqueira Campo, mundo afora aí, Marília, Ourinhos, vamos sentir Brasília, hoje é dia 1º de setembro de 2014, são meio-dia e 12, aqui é tranquilo, a pista, muita, muito problema de caminho de safra, essas coisas que vai para o porto do Paranaguá, né, no Paranaguim, não vai dar muito pit-train nessa área aqui, como eu já falei no vídeo anterior, assistência aí pela concessionária é bem eficaz, as pistas estão bem almadinhas, tudo alçadinho, bem sinalizado, é tranquilo, não tem muita subida, são stopzinhos, com mais do pelo, tem que, não dá na conformidade, né, tem que aí o regido aí, galera, então para todo mundo curtir aí, tudo de bom aí, bom início de semana, bom início de mês, tudo de bom, pausar vídeo.